E aí galera, estamos aqui no primeiro encontro de aeromodelismo de em uma, próximo a Goiânia. Nós estamos aqui, festivinhando a cidade, que hoje a cidade está se ganhando 87 anos. E estamos aí, várias pessoas aí, um amigo Eliseu aqui atrás. Ei Eliseu, João Vitor. É isso aí, nos aviões ali atrás. É isso aí galera, o pessoal aí está na pista. A pista lá atrás. Muita gente aqui hoje. Primeiro encontro de aeromodelismo, de cidade de Inhumas. Pessoal todo mundo de Goiânia, Inhumas, desaparecida de Goiânia. Vários equipes lá de Goiânia, da pista. Todo mundo reunido aqui hoje. Pessoal tudo reunido aí. Pessoal tudo organizando aí. Esse vai ser um dos primeiros eventos que vai ter aí. Um dos primeiros de vários. Beleza galera? Um dos primeiros de Goiânia. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.